Sejam todos muito bem-vindos! Hoje vamos falar sobre um assunto que fascina muita gente, o pé grande. Se este assunto lhe interessa, inscreva-se no canal e deixe seu like, porque o vídeo após a vinheta é realmente surpreendente. De tempos em tempos surgem relatos de avistamentos da sagritura lendária e misteriosa, que é conhecida em praticamente todos os cantos do mundo. Em outubro de 2013, o caçador Josh Harcliffe avistou o pé grande enquanto caçava porcos selvagens em um ponto próximo à Tânica, no Mississippi. Ele viu a criatura de perto, a poucos metros de distância, e rapidamente pegou seu celular para gravar o que viu. A criatura estava escavando um copinzeiro em um tronco oco de uma árvore, à beira de uma parte pantanosa da floresta. Como o pé grande estava de costas, ele não percebeu a aproximação de Josh, que conseguiu gravar o máximo que pôde, dadas as circunstâncias. Josh descreveu assim seu assustador encontro. Ouvi um barulho atrás de uma árvore, em que estava sentado. Pensei que fossem os porcos. Quando cheguei, não acreditei nos meus próprios olhos. Havia uma enorme coisa escura, agachada, perto de um cipestre morto, a cerca de 50 metros de distância. Eu pensei que era um porco. Mas vi esses ombros grandes, uma cabeça erguida e mãos. Parecia que estava cavando o toco. E aí E aí E aí E aí O que é isso? A história do Pé Grande tem fascinado a imaginação de muitas pessoas, e o vídeo do avistamento de Josh é realmente impressionante. Por isso gostaria de saber se você também é um dos que acreditam na existência dessa lendária criatura. Não perca a oportunidade de se inscrever em nosso canal e compartilhar sua opinião nos comentários. Estamos ansiosos para ouvir o que você tem a dizer sobre esse mistério envolvente.